Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Dioniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste sábado da vigésima sexta semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória dos mártires Santo André de Suveral e Ambrósio Francisco Ferro. A primeira leitura é tirada do livro de Jó capítulo 42 versículos de 1 a 3, depois 5 e 6, depois pula do 12 até o 16 ou se não até o 17 em algumas versões de Bíblia. O Salmo é o 118 e o Evangelho é Lucas capítulo 10 versículo de 17 a 24. A nossa reflexória é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O velho Jó, após ter entrado em disputa com Deus, cai em si e reconhece a imensa sabedoria do Senhor perante a qual tudo o que dissera eram coisas que ultrapassavam a minha compreensão, segundo ele. Ao dar-se conta de tal fato, Jó passa de um conhecimento superficial de Deus para algo que pôde experimentar ver com os olhos do coração e ao aprofundar seu conhecimento de Deus que o criara e em cuja providência deveria confiar, Jó passa a conhecer melhor a si mesmo e face pequeno diante de Deus. Tal revelação de identidades humanas e divinas, Deus só faz aos pequeninos, conforme Lucas 10, 21, porque só eles estão interessados em conhecer o pai como um filho ou o filho como um pai. E Deus não nega tais pedidos aos que lhe pedem. Sejamos espertos, peçamos ajuda ao Espírito Santo e vamos conhecer melhor o nosso Deus, a sua bondade e o seu amor. Deus te abençoe. Teu sorte vencedor, que vença amor, te faz reinar o amor, Deus conosco, Emmanuel. Eu adorado, exaltado